Utilidade pública do programa Tolerância Zero, aqui na TV, tá lá e o programa do Barreto. Olha, cachorro chamado Spock, é Spock? Spock, sumiu dia 6, aqui, tá aí o cachorrinho, sumiu dia 6, aqui do bairro de Santo Antônio, é de uma criança, 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 que o menino tá chorando o dia inteiro, e vai desfilar com o cachorro dos outros, pô, é muita cara de pau, o Spock tá aí, ele sumiu, não é, no dia 6, e qualquer contato de alguém que tá com esse cachorro, que encontrou, faça o favor de entregar ao dono, que é de uma criança, que tá desesperada, recebi agora esse telefonema, não é, e o telefone é 99, não é, é isso aí, 99211616, é aquele 9 na frente, né, 99211616, falar com uma pessoa, né, que está desesperada, dá até uma recompensa, eu acho que nem isso eu queria, pô, tamo cachorro, cachorro, né, o Spock da criança tá aqui, uma criança desesperada, vão devolver, eu tenho certeza que a pessoa que achou vai devolver, que tem bom coração.